Sobral, Ceará, 8 de março de 2013, aqui em mais uma praça de Sobral, praça da Igreja São Francisco. Aqui a Igreja de São Francisco. A Igreja da Igreja São Francisco. A Igreja da Igreja São Francisco. A Igreja da Igreja São Francisco. A Igreja São Francisco. O que é o que é o que é?